Oi gente, aqui vai mais um vídeo para vocês, para quem não me conhece, eu sou a Deliana e como vocês podem ver, estou aqui já a fazer o almoço e hoje vou fazer um polvo e vou-vos dizer como é que eu faço, à minha maneira. Eu ontem descongelei o polvo, meti, hoje já estava descongelado, meti aqui um dente de alho, água e meti o polvo, que é para cozer. Nesta panela vou fazer arroz branco, que meti alho e cebola picada, vou meter folha de óleo e o arroz, vocês já sabem o processo. A seguir que o polvo estiver cozido, eu vou-vos mostrar, por isso não saiam daí, fiquem connosco, que é para ver como é que a gente faz o polvo e se vocês gostarem, podem sempre tentar aí na vossa casa, experimentar, porque é muito, muito bom. Deixem o like porque eu tenho subscrito muito no nosso canal, pessoal. Pessoal, aqui na canal do refogado eu já meti a folha de louro, a cebola picada e o alho e agora vou meter o óleo. Isto é a maneira que eu faço, assim, quando o refogado estiver, eu meto água sal e depois meto arroz, mas já há quem faça diferente, que mete o arroz primeiro e depois a água, e esta é a maneira que eu faço. Bem, a água do arroz já está aqui a ferver, então vou pôr o arroz. Eu cujo dois copos e meio de água, vou pôr um copo e meio de arroz, mas acho que vai ser muito, mas pronto. Começamos só nós os três. E assim que o arroz não der, e assim que o arroz estiver a ferver, eu vou baixar o lume, pôr um, pôr este pão de alho, isso aqui é para cozer melhor. E o polvo também eu já vou tirar, porque já está cozido. Bem, pessoal, o fogo já está cozido, eu vou cortar aqui. Olha só, o polvo já está aqui cozido, eu vou cortar aos pedacinhos, estou já aqui a pôr a cebola na panela antes de cortar, um bocadinho de cebola. Assim que eu cortar o polvo, eu vou pôr, é como se vocês estivessem a fazer um refogado de frango ou costuleta na panela, basicamente é isso. Eu vou pôr, vou usar polpa de tomate, tomate em pedaços, sim, guardei um pouco da água do polvo para usarem, e é isso. E depois eu só deixarem fazer e vou, acho que deve ser uns 10, 15 minutos, ou uns 20 para ir, eu vou tentar contar para vocês saberem mais ou menos. Vamos cortar o polvo? Mamá, mamá, mamá. Este polvo pequenininho que vocês estão a ver na caixa era enorme, e se eu vos dizer que este polvo custou 25 minutos, e depois o cosso fica assim tão, mas tão pequenino. Eu até disse ao dia, acho que para nós, mesmo que a Télia não come muito, mas já come bem, e ela come muito bem mesmo, acho que para nós tinha que ser dois, não? Ou dois é muito? Eu acho que dois. Dois ou três? Três também não, maldia. Dois. Dois, eu acho que dois, porque isto encorre bastante, eu vou cortar, para fazer com que seja mais, vou cortar assim mesmo pequeninho, pequeninho, para também não ficar muito pouco na panela. Porque se eu cortar assim, muito grande, nós não vamos comer quase nada de polvo, talvez. Mais ou menos, se calhar assim, esta grossura, não? Sim. Estou já aqui a pôr o tomate em pedaços, e em seguida vou pôr o polvo aqui na panela. Pessoal, vou cortar mais em pedaços, porque esses pedaços são muito grandes. Pessoal, vou pôr o polvo aqui na panela, pessoal, e vou acrescentar um pouco da água do polvo que eu reservei. Pôr o polvo aqui na panela, e vou acrescentar um pouco da panela, e vou acrescentar um pouco da água do polvo, e pôr o tomate. Pessoal, o nosso aluno já está pronto, e como vocês podem ver aqui, o polvo está pronto, super rápido e super fácil de fazer, recomendo. Cada um faz da sua maneira, esta é a maneira que eu faço, então, está muito bom. O Aldir vai lhes dizer se está muito bom, mas está muito bom mesmo, por isso deixem o like, continuem a subscrever no canal, e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!